Então aqui na sétima questão, o ácido ricinoleico, um ácido graxo, funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido DD, aí tem um menos aqui, ó, menos, tá? Isso aqui dentro do parênteses é um menos, 12-Hidroxy-Octadec-Cis-9-enóico, que nome, hein? É obtido da hidrólise ácida do óleo de mamona, as aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação cosmética até a síntese de alguns polímeros. Bom, como ele falou aqui D, aí tem esse menos aqui, esse menos significa o levógero, né? Levógero, o levógero é o isômero óptico que faz a luz desviar no sentido anti-horário, esquerda. O destrógero desvia a luz no sentido horário, direita, né? Então, para uma amostra de uma solução desse ácido, o uso de um polarímetro permite determinar o ângulo de giro, letra A, porque ele é um levógero. E, consequentemente, aqui na oitava questão, o aluno tinha que identificar que esse sinal de menos, dentro do parêntese, representava o giro que? Levógero. O menos é levógero, o mais é destrógero. Lembrando que os dois são isômeros ópticos, né? Onde a gente tem o carbono quiral lá na molécula, que é o carbono que tem os quatro ligantes diferentes, que é o carbono PlayStation, tá certo? Quatro botões diferentes. E a isomeria óptica é isso. A luz polarizada, que vibra numa direção só, incide na molécula e sofre desvio para a direita, destrógero, sentido horário, positivo, e esquerda, levógero, sentido anti-horário, negativo, tá certo? Então, foram duas questões, uma na sequência da outra, né? Show on?